Para falar ao vivo que o Tribunal de Justiça negou o pedido do Ministério Público que pedia o fechamento do comércio em Cascavel. De novo, né? Foi o segundo pedido. Rebeca, por que este pedido foi negado? Conta pra gente. A Justiça entendeu que não existia nenhuma ilegalidade na reabertura do comércio da cidade de Cascavel e que a ação do prefeito Leonardo Paranhos era legal e ainda garantia todos os cuidados necessários para a população e que a cidade de Cascavel tem estrutura suficiente para oferecer o amparo tanto de orientação quanto de repressão, caso necessário, se a população não respeitar aquilo que já foi orientado, como o uso de máscaras e também evitar aglomerações. Esse pedido do MP, o segundo, como bem lembrado por você, Paranga, foi feito a partir da flexibilização que aconteceu ainda na semana retrasada de abertura do comércio. Inicialmente nós tivemos a abertura gradativa sendo feita com pequenos comércios e aí então nós tivemos a flexibilização por parte do município para estabelecimentos comerciais maiores, mas também com restrições no número de atendimentos e também toda a higiene necessária nesses locais. A partir daí o Ministério Público entendeu que a cidade estava aí facilitando demais e que nós teríamos um risco muito grande de ter um alto índice de contaminação devido à insegurança proporcionada pela abertura do comércio de maneira mais ampla. No entanto, a Justiça recebeu o pedido do MP, mas negou e aí o comércio então continua funcionando da forma como está, Paranga. Muito obrigado, Rebeca Branco, por mais essa participação, mais essa informação. Olha, os decretos são estabelecidos aí pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, o presidente de cada nação, o governador de cada estado e o prefeito de cada município, evidentemente. E alguns municípios menores, olha só, tem que ter flexibilidade, gente. Eu soube de um município, não convém nem falar o nome aqui, mas que lá era para, tipo assim, 10 pessoas num grandioso ambiente, né? Claro que, regra é regra, tinha lá 12 pessoas, o cara disse que deu maior quebra pau, diz que não é assim, tem que ter sensibilidade, conversar, dialogar, entender que está todo mundo estressado, está todo mundo nervoso, quem tem o comércio precisa vender, tem gente que precisa comprar, não é verdade? Não dá para misturar política nesse momento, não. Não dá para olhar para o semelhante como adversário político, tá certo? Vamos lá, vamos devagar com tudo isso.